Esse aqui é um bolo de maçã com aveia, muito gostoso, que a Cláudia aqui do SESI prepara e que faz sucesso e super nutritivo, Cláudia. É, porque a gente enriqueceu com a aveia, que tem uma série de nutrientes, com a maçã, com casca, com canela. A gente, ele tem um pouco menos de caloria, porque a gente não colocou óleo, colocou água. Então, esse bolo aqui, uma fatia dele tem em torno de 180 calorias. Um bolo comum que usa óleo, vai para 250, alguma coisa assim. Então, é um bolo mais saudável. Mais saudável, com certeza. É fácil de ser preparada. Super fácil. Então, nós vamos aprender com a Cláudia como preparar esse bolo aqui de maçã com aveia. Para preparar o bolo de maçã com aveia, vamos precisar de duas maçãs, duas xícaras de chá de aveia, duas xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar, meia xícara de água, três ovos, uma colher de chá de canela em pó, uma colher de sopa de fermento em pó. Aqui estão os ingredientes e a partir de agora você começa com o que, Cláudia? Então, a primeira coisa, vamos fazer a preparar a clara em neve, tá? Então... Usando a batedeira. Usando a batedeira. Usando a batedeira. Bom, aqui já está preparado. Tá pronto, eu vou mostrar como que fica. Então, a clara, ela tá bem firme, ela não solta do fundo, então esse é o ponto correto. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar a parte mais líquida dos ingredientes e vamos bater no liquidificador. Bom, então no liquidificador agora vai o que, Cláudia? Agora nós vamos colocar essa parte mais líquida, então as três gemas, água, meia xícara de chá de água. Essa receita, ela, não sei se você percebeu, ela não tem óleo, então ela fica uma receita menos calórica. Aqui são as duas maçãs. Com casca. Só tirou as sementes, né? Só as sementes. E aí a gente vai bater no liquidificador. Essa mistura já tá pronta. E agora nós vamos pegar uma bacia e vamos misturar essa parte seca. Então aqui tem a farinha de trigo, que pode ser uma farinha integral também, tá? O açúcar, uma xícara e meia de açúcar, mas se quiser reduzir mais ainda o valor calórico, pode usar adoçante de forno e fogão, conforme as orientações da marca, né? E aqui a aveia, duas xícaras. Pode misturar também já a canela. Um fermento. Uma colher de sopa. E pronto. Aqui misturou. Agora é só acrescentar essa parte líquida. E misturar bem. Percebeu que tá tudo bem misturado. Por último, a clara em neve. Como a gente não colocou óleo, o óleo, ele faz com que a massa cresça um pouco mais. Então, a dica aqui é a gente usar clara em neve, que vai ajudar a dar esse efeito. Agora misturar bem. Mistura. Vai misturando. E de forma que essa clara vai entrando dentro da massa. Pra que esse ar que foi incorporado na clara passe pra massa. E aqui é mexer dessa forma, ó. De baixo pra cima. Devagar. Porque tem gente que faz a clara em neve e na hora de colocar... Tem muita pressa. E aí ela perde todo o efeito. Então assim, vai ficar uns gruminhos de clara, mas não tem problema. Isso aqui é pra ela ficar mais airadinha, mais fofinha. Aqui tá pronto. A forma, você untou? Untei com óleo e passei farinha pra massa não grudar. Agora é só colocar a massa. Agora leva ao forno por quanto tempo aqui, Cláudia? Então, no forno é 30, 40 minutos, dependendo do forno. Mas em média, 30, 40 minutos. E a Cláudia já tem um bolo aqui já assado, né? Que ele não cresce tanto quanto o bolo convencional, Cláudia. É. Essa é a desvantagem de você colocar tanta fibra no bolo e não ter colocado óleo. Mas, em contrapartida, tem a vantagem do valor nutritivo e do valor calórico mais baixo. Não tem volume, mas é bem mais saudável. Exatamente. Vamos experimentar então, né? Esse bolo feito aqui com maçã, aveia também. Que nós vamos experimentar aqui. Olha aí, ó. Ele fica... Ele fica... Ele ganha essa coloração por causa da aveia, né? E da maçã. Tá bom. Pode jogar uma canela por cima. Mas a canela que você colocou sobressai bem, né? Leva mais, puxa mais para o lado da canela. A aveia não fica com um sabor muito forte, mas a canela ficou bem legal. Pode fazer com banana também. No lugar da maçã, põe a banana. Isso. Pode fazer dessa forma ou pode colocar a banana por baixo e jogar a massa por cima. Muito bom. Super nutritivo. Fácil de ser preparado. E uma sugestão barata, né? Super barata. Tá aí. Então essa é a dica aí desse bolo de maçã com aveia, que é uma delícia. Que é a sugestão nossa para você preparar aí na sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí